Luna, Luna, Luna Mendoza a carro Mendoza a carro Mendoza a carro Boa papinho Ó, ei, ei Fica aqui em baixo Fica aqui em baixo Luna, Luna Fica em baixo Ó, ó Mendoza a câncer Isso, isso Vamos atacando Ataca o pescoço Ataca o pescoço Ataca o pescoço Isso, ataca o pescoço Isso, ataca o pescoço Vai ajudar direito Calma, calma Ataca o pescoço Isso Tá aqui em baixo Tá aqui em baixo Isso Vai, vai, começa aí agora Agora começa Vai, começa a trabalhar Ó, ó Engana nesse Engana nesse Vai pro braço Vai pro braço Vai pro braço Vamos, Luna Vamos, Luna Vai Vai pro braço Isso Vamos Vai cima pra longe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ô, Juiz Vai, vai, vai Ô, Juiz Vai, 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 vai Abra a porta! Oh, tu te puneis, dois minutos, dois minutos. . 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 O que é isso? 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 Obrigado.